A população da Índia lembrou no domingo a morte de uma estudante estuprada por seis homens há um ano na capital Nova Delhi. A jovem sofreu o abuso ao lado do namorado, que foi espancado dentro de um ônibus. Depois foi arremessada do veículo em movimento. Ela foi hospitalizada, mas morreu por causa dos ferimentos 13 dias após o ataque, em 29 de dezembro de 2012. O caso chamou atenção para a violência contra as mulheres na Índia. Os seis acusados do crime foram presos. Um se suicidou na prisão, segundo as autoridades. Outros quatro foram condenados à pena de morte. E o sexto, menor de idade, na época do episódio, cumpriu uma pena de prisão.